Freitas, Irene Leite e Ana Quirino inventam uma personagem felina à volta de Ziggy Stardust. Filipe Santos Teixeira... Meninas extraterrestres e os Rapariga Elétrica. 3.0, um programa de televisão que tem a mania e tem, que é um programa de rádio que é transmitido na internet. Agora, atenção máxima para o famoso Sumário. Abram aulas para Pedro Chagas Freitas. De um planeta alguros entre Marte e Saturno, Irene Leite e Ana Quirino. Filipe Santos Quainsharia noiturnamente viário à noite com Álvaro Costa, com a Acess. Seu próprio. Agora vai acontecer um momento de periodo litúrgico. Vou conversar com duas pessoas muito criativas, mas uma delas, eu conheço-a... Há 4 ou 5 anos. Irene Leite. Nunca tinha visto... É verdade, Alvaro. É um, entre aspas, um amor digital, não é? Sim, nós já fomos comunicando, compartilhando várias músicas, vários conhecimentos similares que temos. E realmente já é uma relação que já é 4 anos. Desde os tempos dos bons rapazes. Se a dava em casamento, quase. Podemos dizer que sim. Casamento digital. Porque não, casamento digital. Ana Quirino, bem-vinda. A ti conheço-te por aí há 15 dias. Sim. E conheço-te através de uma série de desenhos. Tu és ilustradora por paixão, portanto amadora nesse sentido. Ou é a tua área? Apresenta-te um pouco aqui à nossa vasta audiência. Sim, a minha área é de plásticas e design. Eu trabalho com design, personalmente. Mas eu tenho o bichinho da ilustração que não se costuma dizer. E já tenho desenvolvido vários outros projetos. Nós também temos uma obra publicada justamente no mesmo estilo que o da Ziggy Brown, que é o Yoshi put-tragão. E foi de bom grado que me juntei à Irene para a Ziggy. Yoshi put-tragão. Já está aí um... Já está aí um... Enfim, uma espécie de boleia numa nave especial para o Japão. Já estamos aqui a Ziggy Brown. Já lá iremos. Irene, sempre que eu vou até o face. Sim. E viajo. Desde andotas. Mas leva acima de tudo com o Iggy Pop e o David Bowie. Sim. Ou o Iggy Pop ou o David Bowie. E o Frank Zappa também. E o Frank Zappa. Foi isso que nos uniu. Exato. Exatamente. Estás ligado a um blog de informação física. Fala um pouco desse blog e também da tua paixão e a sua lapada por estes três reis macos. Sim. O Som à Letra foi um projeto que eu criei ainda quando era estudante em Ciências da Comunicação. Foi um projeto de final de curso. Só que depois de... Após vários estágios eu decidi, olhei para o blog e pensei assim que tal criar um jornal online? E então comecei a... Criei um Facebook para o projeto. Comecei a partilhar músicas. Lá está a do David Bowie do Biggie Pop do Frank Zappa e começou a formar-se uma comunidade. Aquilo começou a ter leitores. De centenas passamos para milhares e eu ao longo do tempo comecei a criar equipa. Tudo virtualmente o que aconteceu connosco. E assim nasceu o Som à Letra. Ana, quem é a Irene neste contexto? Ela é absolutamente... Eu diria... Não é de Vênus, de Martes e de Stardust. Conta um pouco. O que é a Irene neste contexto? Paixão por Bowen. Ela é a criadora da Zegui Brava. Estamos a ver agora a minha página. Mas a pessoa em si, Ana, é a paixão dela. Explica-nos. Tenta verter essas emoções. A paixão dela é a música. Eu vejo as várias inspirações que ela teve nos vários artistas que ela gosta e que juntou-se e conseguiu criar o universo que a gente partilha, nomeadamente o David Bowie, para a criação de uma história original que é a Zegui Brown. Eu... É um felino, não é? E há aqui uma ligação óbvia à Zeguiologia dos felinos de Vênus inventar-se lá. O meu nome favorito para gato é o gato pudim. Ah... E o cão catita. Explica agora e concretamente cá está o felino a história do Zegui Brown. Obviamente é baseada em Zegui e é uma adaptação. É um paralelismo acima de tudo com o álbum Zegui Stardust e as Aranhas de Marte. Tal como a Zegui Stardust ela tem 5 anos para salvar o planeta Terra. Torna-se uma estrela de rock and roll no planeta Terra. E depois fica vulnerável aos vícios que ocorre a nova condição ela no planeta Terra é uma mulher. Ah, ok. Torna-se uma mulher só. E então fica vulnerável aos vícios de estrela rock and roll. Será que ela é uma rock and roll suicide como aconteceu com a Zegui Stardust? É isso é que vocês vão ter que ler no livro porque eu não posso dizer aqui. Há portanto um lado zoológico nisto tudo, Ana. Sim. Ana, Luiz, o que é que vais fazer concretamente? Quais são os objetivos? Isto vai ser publicado? Vai ser uma corta-metragem? Explica-nos rapidamente. O que é que vai acontecer a Zegui Brown e aos felinos de Vênus? Portanto, o primeiro volume está criado a história inteiramente é Irene e eu o que fiz foi através das palavras que a Irene tenta expressar e ver visualmente dar caráter à personagem e eu vou fazer então os vários personagens que andam à volta do universo e caracterizá-los e ilustrar a história. Manda isto lá para Nova Iorque para a sede da Bowie Corporation façam filmes curtas-metragens e inventem largo durante 2014 virtualmente e para terminar eu queria eu queria dar-te isto mas não dou mas não dou ir parabéns às duas e um projeto lindíssimo já a seguir nesta espécie de programa de televisão que tem mania que é um programa de rádio que é transmitido na net está à solta atenção está à solta o Sérgio Souza com a Liga Ponto uma casa portuguesa uma casa radiofónica de nosso tempo Portugal 3.0 com Álvaro Costa E aí o